Essa altura do campeonato Aí, seu colega cai no chão aí, quebrou a perna Levanta ele pelo fuzil aqui — Vá, ele vai grampar! — Vá, ele vai grampar! — Verão grampar! — Vá, ele vai grampar! — Acabou! — Calma! — Falta ele. — Vá, ele vai grampar! Vamos lá. Artefato da bomba número 1. Artefato da bomba vermelha. Opa! O redor do motel também. É o ítalo, eu acho. Foi o ítalo. Obrigado por fazer minha arma aí. It was at this moment he knew. He fucked up. Opa! Esperão? É. Eu tô mesmo. Caralho! Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe.